Se você quer se conhecer, eu posso lhe mostrar Que a vida tem magia, é só saber olhar Tomada, tomada, lá não vou se conhecer Tomada, tomada, lá tem café Tomada, tomada, pequena, tem muita animação A bella vai ser louco e a pintura Tomada, 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 lá não vou se conhecer Tomada, tomada, lá não vou se conhecer Tomada, 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 pequena, lá não vou se conhecer Tomada, 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 Tchau, tchau.